São 5 vitórias do Curitiba, 4 vitórias do Fluminense e apenas um único empate em 2 a 2 no Brasileirão de 84. O jogo é hoje, Curitiba e Fluminense jogam daqui a pouco na sequência do Campeonato Brasileiro. Vão matar a saudade de 84. Caiu Washington fazendo 1 a 0 para a equipe tricolor do Rio de Janeiro. Clube pó de arroz, o golaço do Washington. Aliás, ao lado de Assis nessa temporada, Washington e Assis fizeram grandes partidas. Esse é o gol de Vavá para a equipe do Curitiba, fazendo 1 a 1 no placar. Bom jogo, hein? Bastante equilibrado. Aí o Vavá batendo falta de Jando Nazag e vencendo o arqueiro do Fluminense. Você lembra do Romerito? Claro, o Romerito foi um dos grandes jogadores da equipe do Fluminense, jogador estrangeiro do Fluminense do Rio de Janeiro. Caiu o Romerito fazendo 2 para o Fluminense e 1 para o Curitiba. Aí o Lula, empatando o jogo. Esse seria o placar do jogo, o Curitiba e o Fluminense. Em 84, 2 para o Curitiba, 2 para o Fluminense. Em 84 ainda, depois desse 2 a 2, o Fluminense conquistou a maior goleada sobre o Curitiba, lembra? Ganhando de 5 gols a 0 em partida de Campeonato Brasileiro. Em toda a história do Campeonato Brasileiro, o Inter e o Santos já se enfrentaram 19 vezes. Foram 7 vitórias dos gaúchos, 6 vitórias dos Santistas e 6 empates. A partida com mais gols entre eles foi um 4 a 2 no ano passado. Primeiro gol de Leandro, Internacional 4, o Santos 2 de 95. Caiu Leandro, 1 a 0 para o Internacional. Camisa 9 do time colorado do Rio Grande. Matar saudade é o Giovanni, olha o Giovanni, olha. Puxado pela camisa, você viu, né? Foi penal. Mesmo assim o Giovanni fez o gol de empate para o Santos, 1 a 1. Giovanni hoje brilhando no Barcelona da Espanha. Olha outro gol aí, olha outro gol aí. Marcado por Caio, fazendo 2 a 1 para o Internacional. Feio de trás, né? Com facilidade para fazer 2 a 1 para o time colorado do Rio Grande. Esse é o Leandro de novo, olha. Aí, Adinho, olha. Escapou das mãos do Adinho e foi para o fundo. 3 a 1 para o Internacional. Olha o Leandro de novo já no segundo tempo, olha. 4 a 1 no placar. Era uma jornada sem dúvida do Internacional de Porto Alegre. O jogo foi no dia 7 de setembro de 95. Daqui a pouco tem muito mais na sequência do Campeonato Brasileiro. Olha o Giovanni de penal. E esse era o placar final. Internacional 4, Santos 2. Quais foram os maiores cabeceadores da história do futebol brasileiro? Você sabe, né? Difícil, né? Muitos através dos tempos. Que tal? Agora no nosso programa, daqui para frente, só vale gol de cabeça. Daqui para frente, só está valendo gol de cabeça, hein? O homem é que é que usa a cabeça com inteligência. Olha o Ronaldo aí, olha. Palmeiras e América, 1972. O goleiro do América saiu, não achou nada. Ronaldo de cabeça. Aliás, nesse jogo, Palmeiras fez mais um de cabeça através de Leivinha. Está o Rosemiro. Por sinal, Leivinha, um dos grandes cabeceadores do futebol brasileiro. Olha, com categoria, hein? Palmeiras, ao final, venceria o América por 4 a 1 no Campeonato Paulista de 72. Gol de Leivinha. O esfazendeiro, né, Leivinha? Comboiando o nosso programa. Gol de cabeça de Pedro Rocha pelo São Paulo. Vamos clicar em nosso arquivo. Na temporada de 1972. Olha o Paulo cruzando e o Rocha entrando de cabeça. E aí, Pedro Rocha. Hoje também treinador de futebol e dos bons. Não, não, Pedrito. E o Fio Maravilha. Vamos achar um gol de cabeça do Fio Maravilha nesse jogo aí, ó. O Val faz o cruzamento. A bola vem rebatida para o Fio Maravilha. Esse jogo, Flamengo ganhou da Portuguesa por 1 a 0 em 72. Só vale a ligua de cabeça. Vamos achar um do Sócrates. Vamos ver o Sócrates e cabeça nesse jogo. Do Santos com o Botafogo em 77. Pelo Botafogo de Ribeirão Preto, do arquivo exclusivo da Band. Sócrates, garotão, magrinho, né, Sócrates? Vamos agora para fazer um grande momento do futebol. Né, que tinha saído, que voltou, que pra minha alegria, porque o gol, pra mim, é o auge, né, é o marco, né, todo mundo fica ansioso, fica esperançoso pra ver o gol. Então voltou esse programa, e eu adoro. O tempo que eu posso assistir, eu assisto. Porque o gol, de toda maneira, o gol é lindo, é o... É tudo. Então esse programa eu espero que nunca, 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 nunca deixe sair. Porque é isso aí que eu acho que não tem, não tem uma pessoa que joga futebol que não gosta de assistir gols. Ainda mais você tem a felicidade ainda de rever gols de Pelé, de Garrincha. Às vezes ele põe de Maradona, de Zico, de Roberto, mas enfim, esses grandes jogadores que militaram, Gerson, Tostão, mas é uma coisa maravilhosa. Meu gol, meu, eu fico feliz, claro. Uma vez o Alexandre fez uma comparação, Diego Maradona e Rivelino, passando o gol do Diego Maradona e Rivelino. Mas é uma coisa bonita, uma coisa que me agrada. Até eu tenho gravado, pra mim é excelente. Eu, esse programa, eu acredito que a Baneiro não pode, pode tirar do ar. Olha, 29 anos. Fácil não, Rivelino tá inteirão, hoje é de saúde, né, Riva? Esse jogo do Corinthians com São Paulo, Curingão ganhou de 4 a 2. Ó o golaço do Rivelino. Pegou de esquerda, pra vencer o arqueiro do São Paulo. Agora o jogo com o Guarani de Campinas. Tirou o zagueiro e meteu lá dentro. O Corinthians ganhou do Guarani de 2 a 1, já em 69. Agora o jogo com o Santos, também da temporada de 69. Ó que golaço, ó. Que bonita jogada, hein? Balanço pelo meio com o Flávio e o Rivelino. Santos 1, Corinthians 1, também de 69. O Rivelino jogou no Fluminense. E fez uma campanha sensacional, tá aí o Rivelino. Esse é o jogo do Corinthians com o Fluminense em 75. Estreando no Fluminense, o Rivelino fez 3 gols na sua estreia. O Fluminense com o do Corinthians por 4 gols a 1. Foi o primeiro deles. Aí o Rivelino correndo para o abraço. Já em tom de bigode, né, Riva? O Fluminense estava em estado de graça, de fácil, de direito. Ó o segundo gol de cabeça de Peixinho aí do Rivelino. O Fluminense estava realmente gastando a bola. Tá aí o Riva. Alainzé torcida do Fluminense do Rio de Janeiro. Ainda lembra esses golaços sensacionais do Riva. Jogando pelo grande clube das Alangeiras. Vamos lá para o terceiro gol de Riva nesta partida aí. Vem gol de novo, ó. Ó que canhota, ó. Só cobriu o goleiro com muita categoria. Bola bateu no pau e entrou. Final, Fluminense 4, Corinthians 1 em 75. Esse é o jogo do Fluminense com o Botafogo de 75. Vitória do Fluminense por dois gols a um e um dos lindos gols do Rivelino em sua carreira de pé direito. Meteu na gaveta. Por sinal, este é um dos gols solicitados entre os 100 campeões do arquivo da Band. Esse é de pé direito do Roberto Rivelino. Indefensável para o goleiro do Botafogo. Ó o Fluminense vencendo o Vasco por 1 a 0. Esse vai ficar na história, hein. Está entre os 10 mais solicitados do arquivo da Band. Que pinta sensacional. Em cima do Alcide para fazer 1 a 0 para o Fluminense contra o Vasco em 1975. Rapidinho a gente mostrou para você alguns dos muitos gols do Roberto Rivelino na história do futebol de São Paulo, do futebol do Brasil e no futebol brasileiro. Claro que não poderia faltar um gol do Roberto Rivelino jogando pela seleção... plans contra o Vasco em Liverpool. Não! Inscreva-se no canal da S điều mais Pretoriano das Rivelino. Concei no canal do Facebook.